E aí galera, tudo bom? Então, voltando aqui para mais uma aula com vocês Hoje a aula vai ser mais tranquila O que nós vamos precisar? Somente um bastão, pode ser um cabo de vassoura Uma corda para passar no meio E aí fica aqui o seu critério E objetos? São 4, 5, 6, 7, 8 objetos Qual tipo de objeto? Qualquer tipo de objeto Pode ser penquedo, pode ser tampinha de garrafa A própria garrafa, pode ser qualquer coisa que tiver aí na sua casa de penquedo Ou o que dê para pegar Então eu coloquei todos aqui no canto E como é que vai funcionar? É bem simples Vou pegar, saltei, coloco do outro lado Salta de volta, pegou E aí vai passar os 8 objetos Lembrando de fazer o salto Fez o salto Passa Passa Lembrando de fazer o primeiro Primeira vez Salto Sempre De frente Então, vira de frente Salta Se quiser deixar mais longe Pode deixar também Aí vem correndo Salto Salta Salta de novo E aí pega o motivo Aqui São 8 objetos Então na casa de vocês pode ser a média de 8 a 6 objetos Tá bom? Levou tudo para lá Agora eu vou voltar tudo para cá Fechou? Só que como que eu vou fazer o salto? Eu fiz o salto todos de frente Né? Para voltar Eu vou fazer todos assim De lado Coloco Volto Coloco Volto Aí E vale um por um Aí Acabando Só mais um Pegou E foi Todos os objetos Fechou? Então Atividade bem simples dessa semana Então é só fazer aí Manda o vídeo para a gente Ou a foto E estamos aguardando Tá bom? Tchau, tchau Boa semana para vocês